Não é nada assim, calope. Ah, deu um cogumelo. Olha, já foste. E pá, deixava apanhar o cogumelo, caralho. Ô António, homem é pra ganharmos aqueles otários, já o viste? Já. Eu não sei-te outra coisa senão isso. Temos que lhes humilhar mesmo. Pá, ninguém me pisa aos cogumelos, mano. Ninguém me pisa aos cogumelos. Ninguém me pisa aos cogumelos. Ninguém me pisa aos meus cogumelositos. Pô, tu estás aqui ao hotel com músicas engraçadinhas? Tão. Vai sair pra cá. Vai sair pra cá. Eu já não ia dar lifetill. Já não ia dar lifetill. Não existe. Não. Parece que sim. Vão faltar aos tempos. Tão tantos poros. Fá, a minha última boa da troll, são boa casuals o meu. Olha ali, boa da poros. Ih, era aqui tantos poros. Essa equipa por acaso é muito fixe. Muito casual. É muito casual. Na vez de estarem a ajudar a partir o Enip, estão a ver os panos a nascer cada vez. Tão mais o menino. Galera, vai sair pra cá. Não tem muita coisa. Às vezes. E aí... E aí... ... ... Sim, verdade. Por que me diz que eu não tenho? F***. Fizem que eu sou filho da guida mesmo. Ah, o Vegard não dá muito tempo, só me sacou 1400 ultimates. Acho que não é muito para não.